Alô, escola do povo! Tá todo mundo aí! Na cabeceira do patrulha, vem assim que a gente vai! Alô, imperadores! Mostra a fonte que não vem! O caldo é o campeonato! No ar, tem planha As águas de berê vão espelhar No mar vermelho e branco o artista Eterniza esse lindo amor Meu orgulho, meu imperador Vira o luar! Vira o luar! Vem glória! Vem, 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 vem! As águas de berê vão espelhar Vem, vem, vem! No mar vermelho e branco o artista Eterniza esse lindo amor Meu orgulho, meu imperador O Brasil é o pôr do sol Reflete o pôr do sol A nascente inspiração Escorre em águas Que saciam minha sede Deixe-me banhar em tua imaginação De verdade, um templo na imensidão A ponte do menino A ponte do menino é terra seca no ar Vincés colorindo a poeira Horizonte refletindo no caminho Terra em traços da realidade Ponte do menino é terra seca no ar Ponte do menino é terra seca no ar Dizem-me banhar em tua imaginação Sublimitado traz consagração Dizem-me banhar em tua imaginação Dizem-me banhar em tua imaginação A ponte do menino é terra seca no ar Ponte do menino é terra seca no ar Ponte do menino é terra seca no ar Ponte de homem e terra seca no ar Recomendurando a missão do Frio Azul Tristas carentas são vida dela Sombras a alma, cinzas na soção E o rio que corre ao próximo do mar Encontra a arte da cultura popular Na resistência do Samba Tua foi meu, oh Quando a vitória desse corpo meu Oh, no ar Vendo vergonha As águas de Berê vão espelhar O mar vermelho e branco artista Eterniza esse lindo amor Meu orgulho, meu imperador Oh, no ar Vendo vergonha As águas de Berê vão espelhar O mar vermelho e branco artista Eterniza esse lindo amor Meu orgulho, meu imperador Repete o pôr do sol A nascentes O mar vermelho e branco artista Eterniza esse homem A água que sacia minha sede Vamos juntos Deixe-me banhar em Tua imaginação Liberdade, o tempo na imensidão Gira na terra, gira na terra Gira na terra, gira na terra Gira na terra, gira na terra Pincéis, coronilho, a poeira Corizão de reflete no caminho Certo e faço da realidade Certo e faço da realidade Gira na terra, gira na terra, gira na terra Deságua em aquarela A brisa do monte O beijo de Maria A caixão do vigor Na paisagem A essência do coração Sublime Sublime O rio que torne Abraço do mar Em contagem A cultura rola Na resistência do samba O apogeu Revolta Igual a vitória deste povo Meio No ar Tem praia As águas de pereblão Me espelhar O mar vermelho e branco artista Eterniza esse lindo amor Meu orgulho, meu imperador O luar Tem praia As águas de pereblão Espelhar O mar vermelho e branco artista Eterniza esse lindo amor Meu orgulho, meu imperador O luar Tem praia As águas de pereblão Espelhar O mar vermelho e branco artista Eterniza esse lindo amor Meu orgulho, meu imperador Me pegue ela no alto Me dê, papai, me dê